Música Mi amigos do Peladró Nete Entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha meus amigos É amigo, eu to aqui com o Eli Vitinho Da Comédia Show Tudo bem show? Alegria, alegria hein Eu recebi por fazer show Olha que alegria Caralho, aí sim, porra Caiu um mix na minha conta, olha aí que alegria Tudo bom, Gabo, graças a Deus Mais uma semana Essa semana eu tô com uma surpresa, Vitinho Que eu tô respirando, é uma coisa louca, uma novidade pra mim É doido isso, né? Depois de ficar uma semana fora de São Paulo A gente começa a respirar de novo Não, 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 mas no meu caso é pior que isso Eu passei anos em São Paulo, né? E aí eu fui no otorrino semana passada Depois de anos negligenciando minha saúde E aí, cara, ele me deu alguns remédios Que em uma semana já me ajudaram horrores Eu percebi que eu não respirava É isso, Vitinho, eu tava sem respirar Caralho, você tava no modo hard de... Cara, eu tava real, assim O cara botou a camerazinha no meu nariz e falou Cara, você tá com um caso de sinusite que eu poucas vezes vi na minha vida Seu nariz tá inchado, não sei como passa a área aí Eu acho que você respira mais pela boca do que pelo nariz E cara, agora eu tô pingando os remedinhos Tomando uns outros, né? Enfim, tô fazendo aquele detox inicial do começo de tratamento Até sábado eu tenho remédio comprimido Depois é só de pingar, né? Dois de pingar E aí, cara, já melhorou absurdamente meu fôlego Minha voz Mano, bizarro, Vitinho, sem sacanagem Impressionante É bom ver a saúde, olha a loucura isso É, vamos ao otorrino, hein? Otorrino é um médico muito usado por comediantes ruins em trocadilhos Mas um médico importante Importantíssimo Cara, você que gosta de respirar, acha importante o oxigênio Otorrino, eu recomendo E o Viden tá rindo agora Saiu de lá feliz Rindo com muito mais fôlego Agora tem o ar pra rir, pô Você só ria suado, tá triste Continua ofegante, né? Porque eu tô gordo Mas tô menos fodido agora É isso aí Então eu vou falar um pouquinho de futebolzinho Vambora? Vambora Vambora Vambora, vamos respirar Ainda tem isso Então vamos, meus amigos Ó, Vitinho, é o seguinte, hein? Lembrar a galera do Rio Grande do Sul também Dos recados todos do começo do programa Lembrar pra galera continuar ajudando a galera do Rio Grande do Sul Que passou esse primeiro momento de crise intensa, né? De enchentes e tudo mais Agora tá numa fase de arrumação de tudo, etc A galera mais do que nunca tá precisando de ajuda ainda assim, né? Agora pra retomar suas vidas e tal Então tem várias campanhas Tem no post aí o link do Pra Quem Doar Também tem do Apoia-se, né? Das campanhas tanto de ações coletivas quanto as de recomeços Então você colabore com o Cobras e Forçamento com todo mundo que você puder No fim das contas você ajudando É aquele negócio que a gente vem falando há semanas, né, Vitinho? O seu R$1, o seu R$2 faz muita diferença na vida de muita gente Quando soma todo mundo Então se você puder ajudar Principalmente se você tiver conhecidos, né, cara? Se tiver campanha de alguém conhecido Que você possa ajudar Que você possa divulgar Compartilhando post Doando sangue Várias formas de doar Seja com dinheiro Seja com material, né? Ajude o Rio Grande do Sul Se sensibilize nessa causa Porque, cara, é o maior desastre climático que eu vi E tinha na minha vida Não sei você, mas dos que eu presenciei É, que eu vi também, sim Pior Então vamos ajudar como a gente puder Não pensem que acabou Tá numa fase ainda bem que um pouco menos drástica Mas ainda assim muito pesada E as chuvas devem voltar pro Rio Grande do Sul Esse fim de semana Vamos torcer pra que não sejam tão graves A previsão é que não sejam tão graves Mas... É, e vamos tentar não esquecer mesmo, assim Principalmente quem tem condição De continuar ajudando Da forma que pode Não tentar não esquecer Ah, já doei Beleza, ainda não acabou Ainda tá rolando Então é importante a gente ainda falar Ainda ver a respeito, né? Porque é muito fácil hoje em dia também Com a internet Você só não ficar sabendo É... Mas a gente tem que continuar sabendo Continuar se informando a respeito Botar o lofote nisso, né? Botando a lupa nisso aí Não pode tirar a lupa Sim, sim E até pra saber o que que tá acontecendo Quem são os responsáveis O que que tá sendo feito A gente tem que se manter informado Perfeito, mano E esse é o ponto talvez principal, Vitinho Daqui pra frente Não se esqueçam Tudo nessa vida é político Tudo nessa vida é posicionamento Então, lembrem-se dos responsáveis Que estavam à frente do Rio Grande do Sul Nesse momento E coloquem as mãos das consciências Pra que a gente tome decisões melhores Nas próximas eleições também Seja desse ano municipais Ou seja daqui dois anos As federais, estaduais e tal Então, lembrem-se disso, gente Vamos acreditar nas causas Acreditar na ciência, né? Nas previsões de alertas climáticos Que tão pesadas Não é a única que vai vir A tendência é que as chuvas Sejam drásticas mesmo Daqui pra frente Então, que a gente possa se conscientizar Pra gente lutar por causas Que realmente importam E ajudem a galera do Rio Grande do Sul Obviamente que Nesse momento Tão precisando muito da ajuda Já imediatamente Além dos votos Pra daqui a algum tempo Lembrar que tem um site novo Do Peladinha Peladranet.com.br Tem link pras nossas redes sociais Lá também no Twitter No Instagram Grupo de Telegram E pras redes sociais particulares também Assim como na descrição De todos os episódios Eu e o Vitinho Temos o link nesse episódio Mas lá no site, por exemplo Você encontra a rede social Do Maidana também Que é nosso titular Aqui com a gente E não tá aqui hoje? É o arroba MaidanaSexo MaidanaSexo E lembrar que estamos aceitando Colaboração por Pix também Já há algum tempo O e-mail do Pix A chave Pix É a mesma do e-mail das cartinhas Que é podcast Arroba Peladranet.com.br Vitinho, projetos paralelos Tem fábrica de filmes Saindo normalmente, né? Fábrica de filmes São episódios especial Dia dos Namorados Eu acho que vai sair Não sei Eu não gravei Então não sei Mas tá rolando sempre E alegria A alegria sempre tá no ar Você tem que saber pegar ela É E inclusive Vitinho Essa semana tá lá no Frango Fino Dia dos Namorados Fazendo um host, né? Seu papel grande Ah é? Eu esqueci, exatamente Recebi E depois que cai o Pix Eu esqueço Mas enfim Fiz lá no Frango Fino Especial Dia dos Namorados também Tá muito bom esse ano Ficou muito competitivo Até o final Então recomendo muito ouvir Tá muito engraçado Foda Essa semana tem mal acompanhado Com Chico Barney Grande estrela da fofoca brasileira Caralho Foda Foda Muito foda, cara E esse programa tá sensacional Falamos sobre A suposta cocaína de Carlinhos Maia Que na verdade era uma calça de vinil Uma loucura que aconteceu no fim de semana Não sei se vocês acompanharam Mas também teve dentro da minha cabeça Essa semana Com um querido odeio Lá do Vortex Podcast Falando sobre Sermos homens meio bichas Vitinho Basicamente é esse o programa A gente gostar de coisa de menina A gente discute nossa própria masculinidade tóxica Tá um programa muito legal Um prato cheio Para os nerdolas Que essa semana Chamamos atenção Então É uma alegria Vidane da lacração Tava forte aí Nesse programa Dentro da minha cabeça E semana que vem Já tem um dentro da minha cabeça Muito maneiro Que a gente gravou Com a Raquel Real Gravei hoje Vai ser do caralho Vai ser muito maneiro Segunda-feira tá no ar Vamos começar falando de futebol antes Aquelas pré-pautas Que a gente tem feito E começar falando Que a caminho do Vasco Coutinho rescindiu o contrato Com a Aston Villa O Fabrício Romano Jornalista internacional Confirmou a informação Hoje Nessa tarde Que a gente tá gravando Dia 12 de junho Dia dos namorados E agora Felipe Coutinho É o famoso Vitinho Free agent Olha aí Então Cara Acho que é questão de dias mesmo Para o Vasco anunciar O que tudo indica Cara Se agora o Felipe Coutinho Dá uma rasteira no Vasco É o que o Vitor Soares Falou aqui Dois programas atrás É porrada Não tem como voltar atrás agora É Tem que sair pra mão Não tem jeito Porque realmente Caralho É muito iludir O torcedor do Vasco Não merece isso É ele vem pro cruzeiro Do nada Por favor Felipe Nossa Se ele vai pro Corinthians Eu vou morrer Juro por Deus O Corinthians na fase que tá Agora Que é concorrente direto do Vasco É que eu acho que É mais tiro no pé Ir pro Corinthians agora Do que pro Vasco Porque o Corinthians Tá entrando numa crise Que puta que pariu O Vasco dá pra recuperar É a expectativa Inclusive é o outro assunto Que eu trouxe aqui A gente não vai falar muito Do Coutinho Porque não tem novidade De verdade Eu não sei Ele tá free agent Mas o outro assunto Que eu quero trazer De pré-pauta aqui É o Corinthians Vai acabar Vitinho Acho que vai Por favor Já deu O que tinha que dar Já também gente Vambora Vambora Brincadeiras à parte Cara Se nos bastidores Com a crise política Com as seguidas notícias ruins Dos últimos dias Que perdendo Patrocinador Master A Vai de Bet Tá instalada aí A crise Foi embora Dentro de campo As coisas também Não tem dado certo Pro Corinthians O Corinthians que pegou O Atlético Goianiense Abriu 2x0 Com dois gols Do Yuri Alberto E aí tomou o empate Por 2x2 na terça-feira Pelo Brasileirão Já tá atrás do Vasco Com o jogo a menos O Vasco nunca fica Na frente do Ninhê Com o jogo a menos Aí tá Na frente do Corinthians Inclusive E no Atlético Goianiense No caso também Que é mais impressionante Então o Vasco Não corre risco Nem de ir pra zona De abaixamento Essa rodada Nem jogou ainda Eu tô muito feliz com isso Porque pega o Palmeiras Provavelmente vai perder Então já tô contando Com essa derrota Você acaba o campeonato Agora por exemplo 10 Olha que alegria Tô felizasso Vitinho Eu também Eu também Terminar em décimo Puta que pariu Quem é o líder do Brasileiro hoje Vamos ver aqui Só pra ver se dá Botafogo É o Botafogo? É o Botafogo Gente, olha só John Texter Eu aceito Para agora o campeonato Botafogo líder Campeão Fica todo mundo feliz Todo mundo feliz Cara, só motivo Olha quem tá ali Na Libertadores Flamengo, Bahia, São Paulo Atlético Paranense, Atlético Mineiro Porra, tudo na pré Tá 10, gente Já deu Joga só a Copa do Brasil Palmeiras fora Até da Libertadores Olha que sonho Olha que sonho Cara, se não pegar vaga Pra Libertadores O Abel deve cair Ou seja, mais um O sonho tá se realizando Vitinho É uma canetada A gente tá uma canetada Do final perfeito Cara, mas vale dizer Que o Carlos Miguel Foi titular Fez defesaças Três defesas difíceis Pelo menos contra o Atlético-Laniense E tá de saída Pro Notion Forest, né O que tudo indica Então assim Corinthians, cara Realmente Há muitos anos Que eu não vejo uma crise Tão bizarra Num time de futebol, cara É estranho, né Cara, assim O Vasco tá mal Mas dá pra você ver Que o Vasco tá no fundo do poço O Corinthians parece Que abriu o alçapão, mano Parece que os caras Tão caindo ainda Eles não tocaram o chão ainda Essa é a impressão que dá É bizarro, pô E assim Tá bizarro Num nível cruzeiro 2019 Total Tava claro já O que ia acontecer Muito antes De acontecer Sabe quando você tá caindo Você segura na parede De repente você segura Numa alavanca Que cai mais o chão ainda Você vai ter mais espaço Pra cair agora Porque você tentou se salvar Tem um crocodilo lá embaixo Exato E aí o crocodilo some Porque ele foi devorado Por um Megalodon E aí você vai ser devorado Pelo Megalodon também É a situação do Corinthians agora Essa é a impressão Tá triste mesmo, cara Óbvio que tudo pode acontecer É muito cedo ainda E o momento certo Pra ter crise no campeonato É no começo, né A gente sabe disso Ano passado o Vasco teve Todo o problema No começo do campeonato Conseguiu dar a volta por cima E se safar Mas ao que tudo indica Vai ser um ano Dos mais complicados Até porque esse ano Não tem Renato Augusto Pra salvar o Corinthians não, cara Cara, e ultimamente O que a gente tá vendo No futebol brasileiro É que assim Sobra pra um time grande Um time grande Tem caído Nas últimas edições, né É, o Santos Tá no passado Aí teve o Cruzeiro Teve o Grêmio Então vai sobrar pra alguém Botafogo O próprio Vasco de novo É, e aí vai ficar Entre Vasco, Corinthians Fluminense O Cruzeiro também Que eu vou admitir Que é esse Fluminense não é possível, cara Fluminense não é possível Não Ah, será, cara Não é, cara Não dá É assim Não é nem mérito do Fluminense Que eu tô falando, tá Mas o time do Fluminense é bom, pô Os jogadores sozinhos Se eles viverem de lampejo, Vitinho É, só do Marcelo tá lá Ele já não cai, né É, porra Marcelo, Cano Renato mesmo, Augusto É, não cai, cara Não tem condição, não O Fluminense tá numa fase assim Mas tem que lembrar Que o Fluminense tá jogando Libertadores, né O Corinthians não tá O Corinthians tá com foco total No Brasileirão O Vasco também Tem a Copa do Brasil só O resto, nada Então, mano Acho que é o Fluminense Imagina que, cara Tem uma dica que eu vou dar Pro Fluminense, tá Pede pro Grêmio Na Libertadores Pede logo E foca no Brasileiro E assim, dificilmente Vocês vão ganhar Outra Libertadores seguida Vamos combinar Não tô menosprezando O Fluminense, tá Sim Mas é o Diniz, gente Eu não boto festa Vocês sabem É o Diniz E assim, ele tá lidando Com o elenco envelhecido E tá acontecendo Muita coisa idiota Que é culpa do Diniz Que é coisa do Diniz Sabe, tipo O cara cabeça dura Ganso titular O ego dele tá na frente O Renato Augusto Às vezes fica no banco Pro Ganso jogar, entendeu Tem umas coisas Que ele não tem condição E eu tô falando isso, Vitinho Não é, cara De ranço do Diniz Apenas não Tá óbvio que tem Meu ranço do Diniz E tudo mais Mas também tem muito a ver Com a reação que eu vejo Dos próprios torcedores Do Fluminense Que eu conheço, cara Os cara puto com ele já Então assim O cara tem crédito Ganhou Libertadores ano passado Tudo show Mas tudo tem limite Não dá também pra viver Da Libertadores ano passado Pra sempre Não tem como E ele não tá mostrando Reação nenhuma Acabou de perder Pro Botafogo aí De 1 a 0 Nessa rodada também E foi pouco Porque tomou um sufoco Desgraçado do Botafogo Já disse os certezas, né Era pra ter sido 7 e 8 Aí também, Lu Exagera um pouco Um pouquinho Tudo bem E aí vamos falar Do primeiro pré-pauta Do programa de hoje, Vitinho Que é antes da gente Não é pré-pauta Isso aqui já é pauta, tá Vamos falar que em 21 de maio De 2023, Vitinho O Vini Vini Junior, Vinicius Sofreu o maior de todos Ataques racistas Dentre vários sofridos Nos últimos anos Da Espanha Pra quem não lembra Ano passado Mais ou menos um ano atrás No Mestalha Que é o estádio do Valencia Tava rolando ali Valencia e Real Madrid E a galera já tava Chamando ele de macaco E aí aos 24 do segundo tempo A situação explode Porque o Vini Junior Foi atrapalado Tinha uma segunda bola Dentro de campo Atrapalhado no caso Ele reclamou com a arbitragem E aí a torcida Mais perto do gol do Valencia Começou a hostilizar ele forte Com xingamentos racistas E ele puxou o árbitro Lembra da cena Ele puxando o árbitro Pelo braço Pela camisa Cara, olha aqui Estão me xingando Me xingou de macaco Caramba Um determinado torcedor Ele apontou pro cara Um desses caras inclusive É um dos caras Que foi condenado agora Que a gente já vai chegar lá Mas começaram a ver A reação da galera E tal dos times Tudo mais Rolou toda aquela confusão O sistema de som Do Mestalha Visou A partida parada Por causa do episódio de racismo Só vai voltar Quando parar de cantar Parar de xingamento racista Aí E aí quando volta Tem toda aquela confusão Dentro da área Depois no fim do segundo tempo Que o goleiro parte pra cima do Vini Os dois tomam amarelo E aí o Hugo Duro Dá um mata-leão no Vinícius Segurando ele pelo pescoço No atacante do Valencia E o Vini acerta o rosto dele E é expulso E aí o Vini sai fazendo dois Falando de rebaixado Pro Valencia e o caralho Completamente puto De ter sido xingado Enfim De macaco o jogo inteiro E com toda razão Ninguém pode apanhar de graça Vamos normalizar Essa reação do Vini aqui Vitinho Não cara Pelo amor de Deus Inclusive na época A gente comentou aqui Foi um bagulho absurdo Porque ele foi expulso E o cara que deu um mata-leão nele Não Não, exato Temos que normalizar Essa reação do Vini Porque cara O que ele sofreu lá Foi uma violência das maiores De jogadores de futebol Dentro do estádio Cara, é Eu não consigo me imaginar O que eu faria Na situação dessa Acho que ele fez Foi muito pouco ainda Se parar pra pensar É, ele sai chorando de campo Ele sai aplaudindo E tal, ironicamente E tudo mais Ele foi escoltado Pelos colegas de Real Madrid E foi lá que estourou Realmente o pepino do Vini Contra os racistas ali Que acho que ele Ali foi o copo dele Transbordando, Vitinho Você acha? Acho que foi, né Foi limite É, ali eu acho que foi O ápice dele perceber Que ele tava sozinho mesmo Que ninguém ali ia fazer Nada por ele mesmo E aí a gente corta pra agora A matéria do último 10 de junho No GE Falando racismo contra Vini Jr Torcedores do Valencia São condenados a oito meses de prisão Antes de mais nada Eu preciso dizer, Vitinho Antes da gente entrar na notícia Até Que peso no ombro que sai Ler uma notícia dessa, cara Sim É uma Você pode criticar tudo, Vitinho Que é pouco tempo de prisão Eu acho pouco mesmo Que é pouca consequência É pouco Mas cara Só de ter tido consequência Puta, nós fomos do zero Pra alguma coisa, cara É muito foda isso, pô Sim, sim E assim No país que é a Espanha, né Onde racismo nem crime é Exato, cara E tem esse lance do racismo Não ser crime lá E de além de não ser crime Ser uma parada que o brasileiro Vivencia no turismo, né Não é tipo O brasileiro jogador de futebol apenas É o cara que vai lá visitar a Espanha Vários relatos a gente já ouviu, cara De brasileiros sofrendo racismo Na Península Ibérica como um todo Em Portugal também Mas na Espanha em especial E aí, cara Quando a gente vê Uma consequência na Espanha Eu vou falar, Vitor Eu tô arrepiado aqui De pensar nisso, tá O tamanho do Vini Júnior Pra história do esporte Ele cresceu absurdamente Depois dessa coordenação É absurdo, cara Se a gente parar pra pensar É absurdo É um marco que nós vamos ter Consciência disso daqui um tempo Só, assim Eu não tô falando nem dele Como atleta Tô falando como personagem Do esporte, assim mesmo E assim O que eu mais admiro É o pulso firme, né Porque ele em nenhum momento Retrocedeu o posicionamento dele Não, só piorou Só ficou mais forte Quando entrou na Champions Nas fases competitivas Ele parou de falar a respeito E aquilo Porque eu entendo Que era a postura do time ali E tal Mas em nenhum momento Ele retrocedeu Ele não pediu desculpa Ele não voltou atrás Ele não falou Que quis dizer outra coisa Nada Ele só focou Ele só concentrou Não, é Ele continuou na convicção dele E até o discurso Você vai falar mais pra frente, né Foi o que ele postou Nas redes dele Que afirma também isso Foram oito meses de prisão Também receberam proibição De entrar em qualquer estádio De futebol por dois anos Além de multas Então essa é a punição Dos racistas Dos três que foram condenados Três torcedores do Valência E aí o post do Vini É impecável Impecável É, sublime Bagulho genial mesmo Eu queria imprimir É, o discurso dele é Muitos pediram para que eu ignorasse Outros tantos disseram Que minha luta era em vão E que eu deveria apenas Jogar futebol Mas como eu sempre disse Não sou vítima de racismo Eu sou o algoz de racistas Absurdo É absurdo Isso aí já é poderoso demais Vai tomar Olha, assessoria do Vini Jr Eu queria dizer, tá Não sei se é o Vini Que escreve isso Ou se são vocês Mas vocês estão todos de parabéns É um absurdo Quem quer que seja O cara que canetou é essa, irmão Dá um aumento pra esse cara Todos é exato Vini, se foi você Se deu um aumento Vai comprar um presente pra você mesmo É Se não foi você, irmão Você bota um contrato pesado Na mão desse cara Porque essa frase é poderosíssima É um absurdo Porra, é essa frase Dá vontade de tatuar Real assim Caralho, não Foda Eu sou o algoz de racista É muito foda Isso é bagulho pra torcida Botar em faixa Você tá maluco, pô Vai se for É pra bandeirão essa porra Aí o Vini continua Essa primeira condenação penal Da história da Espanha Não é por mim É por todos os pretos Que os outros racistas Tenham medo Vergonha E se escondam nas sombras Caso contrário Estarei aqui pra cobrar É o Batman do racismo, Vitinho Esse é muito louco Vai tomar no cu É isso Porra, muito foda Muito foda Aí ele termina Obrigada na Liga Real Madrid Por ajudarem nessa condenação histórica Vem mais por aí E esse recado pra mim É o mais forte de todos Não vamos parar aí, gente Vem mais por aí É muito foda, cara Que posicionamento absurdo do Vini É porque assim Depois desse caso Aconteceram vários outros, né A gente lembra A gente que tá aqui Gravou sobre todos esses casos Inclusive E esse é muito antigo Já tem mais de um ano Desse caso E cara O presidente de La Liga Javier Tebas Comemorou a condenação A primeira desse tipo Na história do futebol espanhol Falando que é uma ótima notícia Pra luta contra o racismo na Espanha Repara os danos sofridos Pelo Vinícius Júnior Envia uma mensagem clara Pra aquelas pessoas Que vão ao estádio de futebol Pra insultar Que a La Liga vai detectá-los Denunciá-los E haverá consequências criminais Disse o Tebas Apesar que Tebas Depende só dos seis Assim Quando jogaram banano Daniel Alves Já podia ter feito alguma coisa Lá atrás e tal Longe de mim Defendendo o Daniel Alves Aqui por algum motivo Mas nesse caso Eu defendo Exato Dei até o exemplo De um cara que eu abomino Pra vocês terem ideia Do que eu tô falando Porque não era escondido Né Vitinho Acho que esse é um grande ponto A minha crítica à La Liga É que eu acho que o Tebas Eu fico feliz se ele comemora e tal E espero realmente Comece a se posicionar dessa forma Mas esse é o detalhe O tempo verbal né Vitinho Vai começar agora Demorou pra caralho Pô é Olha o que que teve que acontecer Pra vocês fazerem alguma coisa E digo mais Sabe o que também teve que acontecer Pra isso acontecer Teve que o Vini Júnior Decidir duas Champions League Porque se não Talvez não dessem ouvido A voz do cara Eu fico com isso na cabeça Vitinho Não sei você Mas se ele não fosse o jogador que é Será que iam fazer O que fizeram Por outro cara Se ele não tivesse Literalmente sido O melhor do mundo Na temporada O que que iria acontecer É Porque assim Na temporada passada Ele tava sofrendo pra caralho Mais do que ele sofreu nessa E a gente não via essa É mano É isso Esse comportamento Eu tô me apegando As pequenas vitórias Vitinho Então assim Nem acho que é uma pequena Acho que é uma vitória do caralho Mas eu tô me apegando A vitória que eu tenho Então eu tô muito feliz Cara com a decisão Eu fico feliz de lembrar Que esse ano O Vini voltou pro Mestalha Fez os dois no empate Em dois a dois E a torcida xingando ele de novo Ele lá fazendo dois gols É isso cara É esse combate E quando você junta O atleta absurdo O melhor do mundo Que a gente tá vendo jogando Que o Vini tem desempenhado Esse futebol Com o personagem Vini Júnior Combativo com racismo Isso é grandioso Absurdamente Absurdamente Isso é uma alegria Que cara Puta que pariu Vitinho Não tem nem o que falar Mas é isso É uma alegria absurda E assim Olha como que dá orgulho De ser fã desse cara De acompanhar ele E aí eu lembro Da final da Champions Que quando o Vini fez o gol A primeira coisa que eu fiz Foi dar um abraço no Vidani É Porra Caralho Porque é isso cara Esse cara dá orgulho De torcer por ele Eu nem torço pro Real Madrid Eu quero que o Real Madrid Se foda Eu quero que vá pro caralho Time de burguês Mas por ele eu torço Eu tenho orgulho De acreditar nele Cara é foda né mano Porque o Vini Ele tem expandido O significado dele Enquanto jogador de futebol De uma forma que Faz tempo que eu não vejo Um ídolo fazer isso E eu nem estou falando De causa Causas foram pouquíssimos Mesmo Acho que a galera Compara muito o Vini Com o Maradona Nesse aspecto Que foi um cara Que levantou bandeiras E tal Mas Messi e o Cristiano Nunca levantaram Essas causas Por exemplo Mas O posicionamento deles De futebol A postura deles De querer ganhar E tal Inspirava muita gente Aí a gente estende Pra Ronaldo Pra Ronaldinho Pra tanta gente Que foi ídolo brasileiro E há quantos anos A gente teve isso Com o Neymar Por muitos anos também Apesar dele ter Já teve o Neymar Quântico pro ano passado Tem lá o vídeo No meu Instagram Enfim Não vou entrar nesse assunto Mas acho que o Neymar Significou isso pra gente Em algum momento E em algum momento Ele deixou de significar Essa esperança Esse bagulho de Caralho Esse cara é legal De olhar o jogo dele E torcer por ele A gente deu esse exemplo Pro ano passado O Vitinho se lembrou E editando Fiquei pensando muito nisso Cara aquele Neymar Naquele Flamengo e Santos 5x4 Era uma delícia de ver Cara O futuro do Brasil Tá aí mano E aí você vê pro Vini Olhar pra ele como alguém Que além disso Ele expande a ponto de Cara vai ter um atleta preto Nascido no Congo mano Que vai jogar bola amanhã Por conta do Vini Júnior Sim Isso é bizarro pô O tamanho disso é Caralho E eu acho foda Porque eu acho também Uma representatividade Assim dessa transição De celebridades Que a gente tem hoje Porque hoje a gente Conhece as pessoas E a gente quer saber Como que as pessoas são Na época do Ronaldinho E do Ronaldo A gente não se importava Com quem era o Ronaldinho Gaúcho Era só ele Ele tinha que jogar bola Era só isso E aí o Neymar A gente lida com as consequências De ter que saber Quem que ele é E é horrível né Saber a pessoa que ele é Pois é Mas é tão foda Saber a pessoa que o Vini é É tão bom quando o cara Ele se constrói Como um ser humano Consciente Ao mundo ao redor dele E tem objetivos na vida né Ele não vive a vida dele Por ele mesmo E a gente sabe que é isso E Pô é muito foda mano É inexplicável Tanto que é foda Agora que você falou Eu fiquei pensando muito No Sócrates cara Como um cara que Jogou uma bola do caralho E hoje em dia Pouco se fala da bola do Sócrates Acho que se fala mais Sobre o ativista Sócrates né A militância do Sócrates Sim E a postura dele E eu acho que o Vini É o primeiro jogador Que eu vi Que comba os dois Tá ligado Que ele comba O admirador Que nem gosta de futebol Mas que gosta do personagem E o cara que Cara nem ligo muito pra política Nem entendo muito disso Mas esse cara joga pra caralho Acho que ele É o Norvana do futebol atual O Vini né cara Ele tem se tornado esse Norvana aí Unindo todas as tribos aí Porra É o lance de Bicho Cara Esse maluco Com esse texto E tudo que a gente falou Pra mim A sensação que me dá É o Vini nasceu Pra ser ídolo bicho Tem como Esse cara é ídolo mesmo Em todos os aspectos da palavra E assim Pronto pra me quebrar Me decepcionar aqui Se o Vini já fizer merda Saibam Vou ser o primeiro aqui a falar Porra Vini Caralho Vai tomar no cu Que decepção absurda Mas Nada do que ele tem feito Me leva a crer Que ele vai fazer isso Então Caralho Eu vou só aproveitar por enquanto E idolatrá-lo mesmo por enquanto Porque caralho Que palmas que ele merece Por tudo isso Foda E assim Não é fácil Ele tá fazendo No lugar que ele tá fazendo Talvez seja Uma das coisas mais difíceis Porque ele Tipo sei lá O Lebron Lutar por racismo Na NBA É foda É do caralho E a gente admira que tal Mas Trocentos caras Antes dele Fizeram isso E nos Estados Unidos Tem uma cultura Do rap As pessoas Têm uma consciência maior Ao redor desse assunto Ele tá fazendo isso Num país onde os caras Acham que racismo é normal É Onde os caras acham Que chamar de macaco É igual Falar que é palmito Sei lá Por branco É muito absurdo Pensar onde ele tá fazendo isso E de onde ele tá fazendo Do alto da camisa 7 Do principal clube da Europa Da principal camisa Do principal clube Da história do mundo Talvez Então ele fazer isso Dessa posição É impressionante E assim Teve uma matéria hoje Dia 12 de junho Do Martim Fernandes Que saiu no GE também Chamada Documentos mostram Como o Brasil Pressionou a Espanha A punir racismo Contra a Vini Júnior Eu nem vou entrar nessa matéria Em detalhe dela Mas eu recomendo pra galera ler Porque ao longo do último ano Diplomatas brasileiros Sugeriram mudança de lei Ofereceram ajuda E cobraram soluções De políticos Autoridades E dirigentes esportivos espanhóis Então assim Teve uma pressão boa Do Brasil Pra que essa condenação Saísse da forma que ela saiu E é uma conquista Nossa mesmo O Vitinho Brasileira mesmo É nossa conquista Através do Vini Através de todo mundo Que pressionou Tenho todas as críticas Do mundo da CBF Todas as críticas do mundo As posturas As políticas brasileiras Às vezes Mas nesse caso Pô Que casamento Que união de coisas E que bom que deu certo Caralho Condenações históricas De verdade na Espanha E é pra celebrar mesmo É grandioso isso A gente tem que celebrar E exaltar isso Não tem jeito Imagina O que vai ser a carreira Desse cara Quando ele tiver Quatro Copas do Mundo Caralho Vai tomar no cu Puta que pariu 17 Champions League Não duvido tá Agora com o Mbappé lá Desculpa É capaz do Vini Ganhar 10 Champions seguidos Tem essa possibilidade Eu acho que ele já tem duas Ele tem 23 pra 24 anos E agora o Mbappé Chegou no time dele Vai ser pô Eu não sei Vitinho E o Hendrick É Ele vai ganhar as próximas nove É É isso Ó Vitinho É o seguinte Financiamento coletivo Nós temos ali O Apoia-se O Patreon E a chave Pix Podcast Arrubapeladranet.com.br Pra galera colaborar Com o coberançamento A partir de um real Lembrando que Em maio Batemos a meta De dois mil reais Então teremos intervalo extra Nesse mês E eu convido você Querido ouvinte A entrar em Peladranet.com.br Que tem informações simples Pra você colaborar Em qualquer uma das plataformas Fica fácil demais Lembrando Galera do Padrim Acabou em maio Vocês que eram do Padrim Não tem mais Depósito do Padrim Pra nós Então migrem Pro Apoia-se Migrem pro Patreon Migrem pro Pix O quanto antes Ajudem Com o coberançamento De vocês Porque a tendência É que mês que vem Desses dois mil Cento e oitenta e nove Reais e dezessete centavos Que a gente arrecadou em maio A tendência é que em junho A gente arrecade bem menos Tá? Já tô avisando todo mundo Não se surpreendam Eu tô esperando aí Algo com uns quinhentos reais a menos Então se você não quiser Perder o intervalo extra Em junho Em julho no caso Garantido em junho Nos ajude Com o coberançamento aí É isso Alegria Ô Vitinho Vamos falar um pouco de seleção? Ô que alegria Vamos falar Apesar que eu não fiquei tão alegre De dar um jogo contra o México Tá, mena Vamos conversar É, então Tem questões Tá rolando preparação Pra Copa América Amistoso Brasil e México Rolou O Brasil venceu por 3 a 2 Graças ao brilho imenso Do Vini Júnior e do Hendrick No finalzinho Mas eu começo Preciso dizer aqui, Vitinho Pra falar de Brasil e México primeiro Odiei a formação do Dorival Pra começar o jogo, tá? Também Odiei Não entendi, cara Não entendi de verdade Eu entendo a lógica De testar alguns jogadores e tal Mas esse time Não vai jogar de novo junto É Então foi um desperdício Porque você coloca Tanta reserva Que você Tá testando demais Aí não Tá testando coisas Que você não vai usar até, né? Cara, eu entendo testar Onde o Brasil não foi bem Tá ligado? Mas E também poupar Vini Rodrigo Eu não entendi assim Poupou o Vini e o Rodrigo Por causa da Champions O militão que tava lá também Cachaçando com os caras Jogou Titular É, então E por que o Hendrick Não foi titular, então? Tipo, tem umas coisas Que é maluquice, né? Pois é Puta que pariu, cara Então Eu acho que eles já sabiam Que o Hendrick Era a primeira opção dele Então ele quis testar o Evan Wilson E dar uma chance pra ele Porque ele não deve entrar Em nenhum jogo de Copa América Com o Hendrick lá Mas assim Mas depois ele dá uma entrevista Falando que o Hendrick é reserva É, nós vamos chegar lá Tem que ter calma Porra, mano Só pra gente falar o nome do time Que nome é nome, né? Contra o México A gente jogou com o Alisson no gol Eu acho que ele vai ser o titular Da Copa América mesmo Não tem como ser outro assim O Ederson tá machucado Acho que vai ser ele mesmo É Ah, Vidânio, meu Eu preferia que fosse o Bento Pra mim tanto faz, sinceramente Os goleiros do Brasil Tudo bom mesmo Foi o Alisson ou o Bento Mesmo o Rafael Eu tô com os três, tá bom É, ele falhou contra o México Mas o Alisson é bom goleiro também Você acha que ele falhou mesmo? No segundo gol? Eu achei Me incomodou um pouco Não é uma falha Não é um frango também Mas dava pra pegar É que eu acho que a Zaga Dormiu muito mais que ele, tá ligado? Porque, mano O cabeceou sozinho, cara Sim Parece que a Zaga Eu vou falar isso depois Mas parece que a Zaga Ficou tão esperando contratar Que ninguém subiu com o cara Pra cabecear Aí deixaram o Alisson pega, pô Não é possível Vai pegar E não pegou, pô Acontece Ele espalmou Mas, ó Alisson, Ian Couto Militão, Bremer, Guilherme Arana Gostei do Guilherme Arana Inclusive ter sido titular Acho que ele tem toda a condição E do Ian Couto também Jogou muito bem o Ian Couto Apesar do gol contra Jogou bem Ederson, Douglas, Luiz E Andréas Pereira Martinelli, Savinho E Evanilson Esse foi o time do Brasil Muito genérico o time Mas preciso destacar Uma primeira coisa Melhor jogador da era Dorival até agora Pra mim Pitico Andréas Pereira Ó, vou falar, hein Ótima notícia pra mim Porque vendo o jogo Contra o México Ainda tem o jogo de hoje à noite Contra os Estados Unidos A gente não sabe ainda Quando tá gravando Mas eu tô com medo Do Paquetá Que vai jogar essa Copa América Porque a cabeça dele Deve estar no caralho, Vitinho Cara, eu acho que assim Ele tá claramente Em outro lugar Outra sintonia Ele não tá nem precisando A atenção, assim Mano, o primeiro gol do México Nós vamos chegar lá Mas... É, sim, sim Total falha dele, cara Ele nem tá olhando pra bola Tá maluco, cara Ele tá com a cabeça na... Não, ele nem vai na bola Ele não tá pressando Ele claramente tá E ele volta na preguiça Ele tá pensando Caralho, preciso tomar amarelo Preciso fazer escanteio Preciso fazer alguma... Não é possível Ele tá pensando em alguma coisa, cara Tá distraído Mas ó, o Andréas pra mim É o substituto natural dele Do elenco Então é legal que ele esteja bem É Legal pra caralho Eu acho que sim, assim E pra mim, pelo menos Não parece que o Casemiro Vai ficar fora da seleção, né Deve voltar Vai ter um bom futebol Eu acho que o cara Vai derreter do nada Mas ele não tá convocado Por questão técnica, né Sim, é Ele teve uma temporada desastrosa Ele é reserva no Manchester United Um time onde o Maguire É titular Principal elogio ao Dorival Até agora é esse, cara Não ter dado a vaga A cadeira cativa pro Casemiro E eu gosto do Douglas Luiz Pra caralho Gostei do Ederson Apesar de ter achado Que ele tava muito inseguro, cara Achei que ele tava... O João Gomes joga muito também A gente tem muito jogador Pra essa função Bruno mesmo Guimarães se reencontrar O futebol dele Eu tenho críticas ao trabalho Dele recente na seleção Mas a história dele no futebol Até agora é legal Tipo, mano Bom jogador Tem opções boas aí Mas vamos lá Ó, primeiro Assim, o Pitico começou com tudo Fez um golaço O gol do Pitico foi um golaço, cara O gol que abriu o placar Golaço Jogadaça do Savinho também, tá? Que jogou bem também o Savinho É, o Savinho é um jogador Que eu acho que tinha Que ter sido titular Desses assim Esse faz sentido Ele ter sido titular Sabe o que eu acho foda Na seleção que vai enfrentar Os Estados Unidos? Porque pra mim Eu gostaria de ver Vini, Rodrigo e Savinho também Não só... Eu prefiro Vini, Rodrigo e Hendrick, tá? Mas eu gostaria de ver O Vini, Rodrigo Por exemplo Vini, Rodrigo, Hendrick E Savinho Sem o Paquetá O Rodrigo de meia mesmo No lugar do Paquetá ali Meia central Porra, seria bom Talvez isso fosse melhor, cara Porque o ponto pra mim Que me preocupa É o Rafinha é muito limitado Na direita Ele não sai de lá E o Savinho, cara Ele inverteu de posição O tempo todo Ele cruzava o campo verticalmente, né? Sai da direita pro meio Os gols do Andrés Pereira Foi ele fazendo esse movimento Ele dá o passe lá Então, cara Eu gostei pra caralho do Savinho É, o Rafinha até jogou Essa temporada O Rafinha jogou bem Na esquerda também, né? Porque o Yamal Foi pra direita e tal Mas eu acho, na minha opinião O Rafinha abaixo Do que é Das outras opções Que a gente tem Também acho Até porque se ele for jogar Pela esquerda Ele tá atrás do Martinelli E do Vini Ele não consegue desbancar Nenhum dos dois Então assim A vaga dele é na direita Dado isso O Savinho na seleção Pela direita Jogou melhor nesse jogo Do que o Rafinha vinha jogando É, e aí perde o sentido, né? Porque o Rafinha no Barcelona Tá jogando pela esquerda Então por que ele foi convocado Pra jogar na direita? Eu acho tudo bem Tá no elenco Varia o jogo e tal Mas eu acho que De personalidade de jogador Eu gostei da postura do Savinho, sabe? Acho que foi uma boa estreia dele também Na seleção Estreia mesmo assim Como titular O Pitico inclusive Além de ter feito o gol Quase botou o Martinelli Na cara do gol Com nenhum minuto de jogo, né? Cara, sem títulos Ele não faz o gol ali O querido Martinelli E aí, inclusive Não fez no primeiro Mas fez no segundo Golaço o Martinelli Na jogadaça do Iancouto, cara Bela jogada mesmo, tá? No segundo gol do Brasil Eu queria que o Martinelli Tivesse mais chances, cara A gente podia testar ele Pela direita, por exemplo Não é possível que... Pode ser mesmo Não sei, porque, porra Ele é muito bom, mano E não tem como ele jogar, né? E ele é muito bom Infelizmente É um injustiçado Porque o Vini Jr. existe É tipo você ser, sei lá O... Não consegui pensar Num exemplo bom Eu ia falar que o grafite Que era reserva Pô, tem vários exemplos bons Não, cara Tem exemplo do Marcelinho Carioca Do Alex Que foram meia na época de rival Do Ronaldinho Não tinha condição Ah, é, né? É verdade É foda mesmo Caralho, é O próprio Alex, cara Na época que ele tava voando Na Turquia também, etc Pô, o Alex nem foi pra Copa, né? De tanto que tinha O Juninho Pernambucano Engolia o cara, exato E aí, porra, é foda Porque você vai deixar o Juninho Pernambucano de fora O cara tava ganhando O sétimo Campeonato Francês Seguido Impossível, impossível Gol de foda do meio campo Foda-se Qualquer lugar que ganha gol O Lyon chama Juninho Futebol Clube Não ganhou nada depois dele Só ganhou o feminino Deve ter Se bobear o Juninho Tá jogando de peru O cara lá do feminino, inclusive Se for dar os títulos direito E não descobriram ainda Onde que ele mora É Por quê? Por quê? Do nada o cara na França Pois é Porra, do nada Eu só ganho o título com ele É, eu acho que esse é o exemplo mesmo Do Martinelli É triste Mas também acho que falta, Vitinho Aí eu vou falar Não é crítica ao Martinelli, tá? Mas acho que falta pra ele Esse momento da carreira De protagonismo também na Europa De Bicho, sai da bunda do Arsenal, entendeu? Cara, vai jogar no outro time Um pouco maior aí Um pouco Com mais chances Se ele vai pra um Barcelona, por exemplo Pô, será que ele não rende o Michael Rafinha? É, eu acho que ele Num Barcelona Ele teria mais espaço E é um time que precisa De um cara que nem ele, né? Eu acho que às vezes no Arsenal Ele é meio Ele não é tão utilizado O próprio PSG, por exemplo Tá ligado? Porra aí não Beleza, acho que o PSG Tá num momento horrível pra ir Horrível pra ir? Tô falando agora Mas até o ano passado Com o Mbappé Se ele vai junto E joga junto, entendeu? Cara, acho que é um lance De você estar disputando Uma Champions League Em alto nível Jogar num bar de Munique Pegar uma vaga do Gnabry É assim Ele ainda disputou O título da Premier League Até a última rodada, né? É só quem é o Arsenal É o que a gente falou do Borussia Um time acostumadíssimo A perder título Então ele foi lá E conseguiu perder Como a gente sabe Mas eu acho que ele não tem Tanto espaço de protagonismo Mesmo no Arsenal Ele precisava de um time Que tá precisando mais De um jogador que nem ele Vai pro Leverkusen, ô Martinelli Vai lá jogar Que os caras tão voando Imagina Pra mim, depois do 2x0 do Brasil Virou gracinha demais, Vitinho O time todo quase reserva Se achando o melhor time do mundo Os caras jogando Meio que sem vontade Apesar do que jogou o Hendrick No segundo tempo, tá? Que a partir do momento Que ele entrou Ele jogou pra caralho Pra caralho Inacreditável O primeiro toque na bola dele Ele humilha todo mundo Cara, aquele toque Ele recebe na direita Dribla o marcador E acaba chutando de canela Meio que no bate e rebate Quase faz o gol, cara Tava 2x0 até ali A primeira jogada dele de efeito Ele tirou o marcador Como se não fosse nada Ele tem 17 anos, cara É estranho isso, né? Tem umas coisas assim Que é... A gente vê futebol há muito tempo A gente já viu vários caras E aí parece que você tá vendo de novo É Sabe? Tá começando um negócio O raio caindo de novo no lugar, né? Aí você fala Caralho, esse cara vai ser muita coisa Ele vai ser... Não tem como ele ser pouco Pode crer E aí teve o primeiro gol do México A gente falou o pezinho mole do Paquetá Que não quis nem dividir Gol contra do Iancoto Lá depois do cruzamento Ridículo Ridículo Eu nem culpo o Iano a jogada, tá? Acho que é mais dormida Do lado esquerdo do Brasil O sistema defensivo Que não funcionou Mas eu gosto do... O Iancoto é foda Porque ele precisa melhorar na defesa Mas eu gosto da ideia De que a gente tem um lateral direito Defensivo e um ofensivo, sabe? Eu gosto, tipo Eu gosto também Que é diferente mesmo um do outro Aí depois que o Vini entrou, Vitinho Eu gostei muito do entrosamento dele com o Hendrick, cara Foi muito bom, mano Foda O Hendrick dá um passe pro Vini Dentro da área aos 30 minutos, cara Que o Vini chuta na cara do goleiro ali Acaba batendo meio no meio do gol Mas isso é uma puta jogada, mano Porque o Vini que sai da cara do gol, cara Jogadaça Na cara do gol É, o Vini pegou errado na bola mesmo assim Que ele ia fazer o gol também É Aos 40 eu entre que recebe livre do PP De direita e chuta Bem posicionado na cara do gol Chuta mal Chuta porque tava de direita Mas tem que chutar, mano É o lance que o atacante tem que fazer É o movimento que tem que fazer mesmo Tem que arriscar É o pé ruim Teve um outro lance Que o Vini dá a bola pra ele não contra-ataque Ele demora um pouquinho pra chutar, por exemplo E a defesa trava É É isso, cara É a escola germancana de futebol Dominou a chuta É isso Mas assim, o gol de empate do México A gente já falou ali O bate-rebate do Alisson e tal Dormida boa da zaga do Brasil Ao 50 do segundo Golaço do jogo pra mim O Vini Júnior recebe aberto pela esquerda Espera vir dois na vacaçona Espera dobrar Puxa pra direita e cruza na cabeça do Hendrick E vou te falar, Vitinho Mano, esses dois moleques aí Eles tão me iludindo De uma maneira inacreditável É foda, né? É foda Eu tô iludidaço, Vitinho Eu tô iludidaço, cara Você tá louco? O que o Mbappé vai comer banco É brincadeira O Mbappé é o Hazard 2024 Você tá maluco? Vai jogar como, Paizão? Onde que você vai jogar? O que o Roselu tá dormindo tranquilo Que não vai nem precisar suar Esse ano tá tranquilaço Você tá maluco? O Roselu nem treina mais O Roselu vai virar roupeiro do time Vai fazer outra coisa DJ do Real Madrid Pô, tá maluco Mas ó, vou falar outro destaque aí Além do golaço do Hendrick e tal Da jogadaça do Vini também Do cruzamento perfeito E cara, quem acompanha o Real Madrid Quem vê o Vini jogar Sabe que não é de hoje Que ele tá passando muito bem a bola Não é só tocando Não é só chutando, né? Driblando É tocando, cruzando Cara, desde o Benzema Ele desenvolveu muito isso Dando cruzamento de três dedos Esse cruzamento não foi de três dedos Mas na cabeça do Hendrick Bizarro esse cruzamento E o posicionamento do Hendrick É putaria Eu já falei disso algumas vezes Eu não soube botar isso em palavras Mas eu acho que agora Eu consigo um pouco melhor Você não precisa ser um grandalhão De um Haaland Pra fazer um gol de cabeça Bem posicionado dentro da área Acho que esse é o ponto O Hendrick não é um gigantesco Não é um grandalhão Mas ele tem um faro de gol Tão absurdo Que é um bagulho meio romário das ideias De saber onde ficar, pô É isso Ele sabe onde ele vai estar livre E ele consegue se posicionar E na hora O gol é grande demais, Vitinho O goleiro não pega Não tem como pegar Se você cabecear direito Não pega, pô É muito foda E vou falar outro elogio também pro Vini Que trancinha maravilhosa Que ele tá no jogo do Brasil Tá muito bom O dread dele tá lindo, né, cara? Porra, foda Foda demais, pô A hora que eu vi o movimento do Vini ali Com o cabelo comprido Você tá maluco Muito foda, cara Pô, é muito foda E assim, a foto Do Vini com o Hendrik E o Vini apertando a mão do Hendrik Absurdo Teve um comentarista da Globo lá Que criticou o Hendrik Tirar a camisa Vai tomar no seu cu Vai tomar no cu, cara Puta que pariu, mano Porra, mano Último lance do jogo Cara, fez um gol No último lance do jogo Na seleção brasileira Se não tirar a camisa É maluco Pois é O errado é não tirar É, pô Cara, e assim Eu fiquei feliz que ele tirou a camisa, Vitinho Porque era um amistoso E não valia nada Justamente por isso Porque pro Hendrik Vale pra caralho, porra Tem que valer Todo jogo na seleção Tem que valer pra caralho, porra Tá maluco? Caralho E assim, eu vi várias estatísticas Do Hendrik ainda Tipo, a gente tem que pensar Que ele tem 17 anos E que o Abel Ferreira Nunca colocou ele pra jogar Sei lá Um mês de centroavante Seguido É Toda hora ele põe ele na ponta direita E põe ele de meio campo E inventa alguma coisa Esse moleque De centroavante mesmo O tempo inteiro Ele é o demônio, mano Ele é assustador Eu acho também Eu tô iludido, Vitinho Já falei Eu também Eu fiquei triste também Com a declaração do Dorivaldi Que a gente tem que ter paciência Que o Hendrik vai ser reserva Com os Estados Unidos Eu acho que assim A questão de dois jogos De Copa América Com o Brasil se fodendo E ele resolvendo Como ele vem resolvendo No terceiro jogo seguido Se o Hendrik já resolve ali Com o primeiro ou segundo jogo De novo Cara, não vai ter como Deixar ele fora do time Tem condição O Dorival, pra mim Ele não tá vendo O sinal mais claro O Hendrik tá mais rápido Que os outros Dorival Pedindo passagem já Não tem como Tá pedindo passagem, cara E aí você olha Pô, vou botar o Evan Wilson Nesse jogo aí Pelo amor de Deus É um erro absurdo Mas, pô Vou botar um insistir no Rafinha O cara insiste, beleza Vamos ver os Estados Unidos aí No segundo tempo Os Estados Unidos, cara Já não deu? Dorival, não pensa duas vezes, cara Você tá com uma bomba relógio No teu banco Que ela tá esperando Pra explodir, pô Porque ele quer explodir E assim, já tem muito tempo já Desde o Luiz Fabiano Sei lá Que a gente lida com Centroavante e ok É Na seleção Mais ou menos Ah, o Fred muito bom e tal É, mas na seleção Ele foi mais ou menos, né Teve momentos Até 2013 ele foi muito bem Eu acho que sim É Aí a gente sabe o que aconteceu, né 14 ele foi mal Mas eu concordo Acho que Jesus e o Firmino Não renderam o que a gente imaginou Que eles fossem render de seleção É, cara E o Richarlison também São bons jogadores Mas eles são ok E aí surgiu um diferente Até acho que o Richarlison Como nível de jogador Abaixo de Firmino e Jesus Tá de expectativa, pelo menos De jogador Bem menos expectativa A gente tinha no Richarlison Também acho Tecnicamente também Na Europa entregou muito menos Do que o Firmino e Jesus Por exemplo O Richarlison só é Só na seleção Que a gente gosta mais dele Do que em qualquer outro lugar do mundo É E talvez porque ele ocupou Um vácuo de poder Que ninguém ocupou Talvez por isso que ele teve Tanto espaço Sim Muito por demérito dos outros Muito mais até do que Pelo mérito dele, né Não tô tirando nada Eu adoro o Richarlison, tá gente Inclusive Não é uma crítica Parece muito A situação do Neymar Assim, né Porque na época que o Neymar surgiu O ponto esquerdo Era aquele que a gente Não pode falar o nome, né É E depois A carreira desse cara acabou Ele não tinha mais chance Na seleção E ficou claro Que das opções disponíveis Mesmo o Neymar Tendo 18 anos Ele era quilômetros À frente de todo mundo Sim É a mesma coisa agora Não tem como falar que não é É a mesma coisa, cara E o lance é Agora o Dorival não abriu treinamentos Mas também não fez muito mistério Em relação ao time Que vai entrar em campo Contra os Estados Unidos Ele vai retomar Aquela escalação lá Que jogou contra a Inglaterra E contra a Espanha Em Wembley e no Bernabéu E o Marquinhos Entra no lugar do Fabrício Bruno Que nem tá convocado Eu vou dizer, cara Não consigo entender A dupla de zaga O Beraldo e Marquinhos, cara Não faz sentido nenhum Pela temporada O Marquinhos não merecia esse lugar O Beraldo até merece Por experiência de seleção O Beraldo não merece Mais que o Militão O Militão estar no banco Pra mim é uma loucura Loucura Ele é claramente O melhor zagueiro que a gente tem E ele tá no banco Eu acho que também Talvez o Dorival Só dando sequência Aos jogos lá E aí eu espero Que ele faça isso, cara Que no meio do jogo Tira o Beraldo Bota o Militão Ou tira o Marquinhos Bota o Militão E deixa os dois, sabe Eu prefiro, cara Sinceramente Eu acho que o Militão Vai me dar mais segurança Do que Marquinhos e Beraldo Então quero Militão de titular E ó Tenho pouquíssimo a favor De Militão como ser humano Pois é Tô falando como jogador Eu queria dizer aqui Que a filha dele Também quer ele de titular Exato Em casa, né Só reserva No caso Mas, cara O Gabriel Magalhães Tá se recuperando De uma aluxação no ombro Então, teoricamente O Militão Vai acabar jogando Junto com o Bremer Ali em algum momento Nesse Não sei se nesse amistoso Mas na Copa América e tal Mas ele tá por precaução Ainda no banco O Gabriel Magalhães Mas não vai entrar em campo Então É muito jogador bom, né Desculpa Vai tomar no cu Como a gente não ganha Na zaga nós estamos bem Nós estamos bem Como é que a gente não ganha A próxima Copa? Como? Eu vou falar que esse time do Brasil É Bento De titular Tá com os Estados Unidos Vai ser ele Não vai ser o Alisson Gosto também Mas como eu falei Tanto faz O Alisson vai acabar Sendo titular E ninguém me engana Você não me engana Eu não sou otário Mas tudo bem Aí nós temos Danilo Marquinhos Beraldo Wendel Que beleza Acho que Eu até gostei mais do Arana Do que do Wendel No jogo Mas tudo bem Eu gosto de ver o Wendel Mais ainda João Gomes Paquetá e Bruno Guimarães Aí eu já fico preocupado Com o Paquetá Porque eu tô com medo Real da cabeça dele A gente não sabe Como é que ele tá E aí o Vini, Rodrigo e Rafinha Mano Trio de ataque Já falei Acho que pra mim É só o Rafinha Pelo Wendel Que mesmo Puxar o Talvez até Inclusive Tirar o Paquetá E botar o Wendel E deixar o Rodrigo Um pouco mais recuado E aí trazer o Savinho Tem muita variação tática legal Pra seleção do Dorival E eu não faço ideia De como vai ser Esse Brasil e Estados Unidos É um adversário fraco Nós temos que passar o carro Não existe alternativa Que não a humilhação americana Na noite de quarta-feira Por favor É isso A gente não pode aceitar Nada além disso E no dia dos namorados A seleção é minha queridinha Tem que me dar esse prêmio Não tem jeito Ou seja Hoje tem né Hoje tem Hoje é dia Você não vai me fuder Seleção brasileira Frustrante e decepcionante É assim que eu resumo Estados Unidos 1 Brasil também 1 Depois de um bom começo Do Brasil Apesar da bola na trave Do Moussa Que me apavorou O gol do Rodrigo Beleza E o Brasil em cima Eu quero destacar Algumas coisas desse jogo Pra falar rapidinho Eu digo que é frustrante Decepcionante Porque o Brasil Cara Fez 25 chutes a 12 Nos Estados Unidos Teve 61% de posse de bola Contra 39 Mas na verdade Podia até ter perdido Esse jogo Foram muitos vacilos Eu quero primeiro Criticar o Vini Júnior Acho que o primeiro ponto É entender que Ele tá muito individualista Em pontos até que me lembraram As últimas performances Do Neymar Pela seleção Querendo resolver tudo sozinho Uma bola em especial Que ele tinha o Rodrigo Livre na esquerda dele E ele resolveu bater no gol Ainda no primeiro tempo É inaceitável Ele tem que assumir O protagonismo na seleção Mas assumir Não pra ele fazer todos os gols E tentar resolver todos os lances Ele pode dar assistência Olhar pro lado Entender o tamanho dele E o Rodrigo pra mim É o grande nome Do ataque do Brasil Desde a Copa de 2022 Ele é o cara que vem resolvendo E ontem mais uma vez Foi ele que fez o gol Foi o pé dele que saiu A gente tá com o Hendrik Elogiamos ele pra caramba No programa Mas o Hendrik Até agora Foram os três jogos do Dorival Digo desde a campanha Da seleção como um todo O Rodrigo vinha jogando bem Já enfim E merece Esse protagonismo De camisa 10 Que ele vem demonstrando Na seleção Agora vamos falar do time Gente Sério Esse time titular do Dorival Me apavora Vamos conversar A dupla de Zago Que não passa confiança nenhuma A gente falou disso no programa Mas Beraldo e Marquinhos Cara Um deles tem que dar lugar Ao militão Pelo amor de Deus Eu quero criticar muito também O meio campo Eu nem vou falar muito Dos laterais Danilo e Wendel Porque eu nem acho Que eles comprometeram Tanto ontem Apesar do Danilo Muito defensivo Em comparação ao Ian Couto Que apareceu legal No ataque contra o México Mas Bruno Guimarães João Gomes e Paquetá Jogando juntos Simplesmente não dá É uma marcação muito fofa No meio campo A gente fica com um espaço Gigante na entrada da área Os gols saíram por lá A própria falta Do Pulisicite Que eu nem vou falar Do bracinho de Jacaré Do Alisson Tá também Que terrível Tinha que ter pego aquela bola Bola batida no canto dele Ele tem que pegar Dito isso A falta não tinha nem Que ter rolado ali É bizarro pensar Que os Estados Unidos Têm uma chance dessa De bater no gol Como teve com o Moussa No lance que me apavorou Que eu falei E também na falta do Pulisicite Mas a verdade é que o Paquetá Tá com a cabeça em outro lugar Parece até que ele tá Sendo investigado por fraude Em site de apostas E ele tá Sem condições de jogar Assim O Paquetá tá terrível Na seleção Quais mudanças Que eu faria de imediato Tá Bruno Guimarães Jogou bem ofensivamente Acertou lançamentos E etc Se quiser jogar ele No lugar do Paquetá Colocar ele ali Como meio armador Tudo bem Pode funcionar Mas eu até acho Que o Andrés Pereira Vem melhor que ele Nessa função Eu trocaria os três Meio campistas Eu jogaria com Douglas Luiz Que pra mim é o único Meio campista de marcação Que a gente tem E o mais forte Voltaria com o Ederson Ou manteria o Bruno Guimarães Ao lado do Douglas Luiz E jogaria com o Andrés Pereira E no ataque Rodrigo, Vini Jr. e Hendrick Pra falar do Rafinha Cara, achei o Savinho Melhor que ele de novo Achei que ele fez Até um bom primeiro tempo O Rafinha Apesar de também Ter tentado chutar As bolas de longe Que não precisa chutar todas E isolou a maioria delas Todas elas Ele isolou, né Apesar da bola pro Rodrigo Se eu não me engano Foi o Rafinha Que deu também No gol do Brasil Mas o Brasil Criou tanta chance, cara Poderia ter feito Dois, três, quatro Cinco gols nos Estados Unidos Mas o que me preocupa É que não fez, cara Não fez muito Por uma deficiência ofensiva mesmo E por uma insistência Principalmente no segundo tempo Com o Hendrick O Martinelli em campo Em consagrar o Vini Jr. Isso me deixou irritadíssimo O Vini queria Porque queria fazer o gol dele Acho que é importante Ele fazer o gol Mas vai sair naturalmente A gente não pode forçar Ontem, o que vi Na seleção Foi triste O Dorival aí Tem uns 10, 12 dias Pra resolver até a Copa América Vamos torcer Pra que ele resolva logo E que a gente tenha Uma boa estreia Contra a Costa Rica Enquanto isso Nas páginas de fofoca Neymar posta foto Com a camisa 10 do Flamengo E o Gabigol diz Combinou Ah, gente Caralho, não Vamos deixar isso quieto? Sou Nem quero comentar isso, Vintinho Sinceramente, cara Ai, chama o Chico Barney lá É, pra ele Essa notícia mesmo Não é pra nós Puta que pariu, cara Pô, que virou o Neymar, né, mano? A gente já diria Lê o Vinicinho Quem foi que disse Pra vocês Que o Neymar é jogador Exatamente, cara Quem foi que disse Ó, vamos então De cartinhas Bonitinhas da batatinha, Vintinho Enviradas pra endereço Podcast Arroba pela Adranet Que também, por acaso É a nossa chave Pix Vamos, bora Ô, Vitor Correio O André Batista Mandou uma sugestão De caso bizarro Aquele vídeo Do vereador César Maia Cagando durante a reunião Virtual da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Que rodou a internet toda Todo mundo viu Adorei Grande vídeo Grande vídeo Mas a parte que eu mais gostei Da cartinha É a observação Que ele manda Sabia que o Tessas Tire Achou uma ótima ferramenta De alfabetização Meu filho de 5 anos Adora escutar E a gente vai jogando Pra ver se ele descobre A palavra que não tem a letra Do planta sem a letra A Ele ganhou de mim E de vocês Caralho Olha aí Se quiser e puder Mande um beijo Pro São Paulino Matheu Beijo Matheu Vamos meu tricolaço Vai dar bom demais Obrigado O Evandro Bispo Mandou um e-mail Intitulado Benefícios dobrados Culpa do padrinho Porque ele fez o Pix Achando que o padrinho Tava morto E o padrinho Também debitou O valor da assinatura Eu avisei Que era 30 de maio Que ia acabar ali Com o padrinho Então é isso Obrigado Evandro Pelo aviso Bruno Franzini Mandou um e-mail A respeito do texto Que foi ao ar No último Pelada E que acabou virando O vídeo de 14 minutos No meu Instagram O Neymar Quântico Fala galera do Pelada Beleza? Mais uma vez Tô aqui me divertindo E questionando pontos de vista Ao ouvir o Peladinha Abraços pro Vitinho Sexshow E Maidana Rei dos Pássaros Sempre abrilhantando O programa Sexshow Que loucura Porra gostei Vamos dar o arroba Abraço pro Caio Também que seria Bem vindo mais vezes No Pelada Com certeza ele vai voltar Gosto muito dos textos Do Vidani Acho que você tem Uma ótima escrita E muito talento Todos os textos De entrada dentro Da minha cabeça Fica a recomendação Pra quem ainda não ouviu Muito obrigado Vidani é um mensageiro Do caos ao falar de Neymar Tem razão em muitos pontos Mas de certa forma Diminuiu o impacto Causado pela primeira metade Da carreira do Neymar Compará-lo ao Ibra É algo que o Vidani Nem leva tão a sério assim Levo sim Inclusive Bota a palavra na minha boca É só pra ressaltar Os bons pontos Que ele tem a favor Do seu argumento Neymar deixa em sua carreira Como maior legado A pergunta se poderia Ter sido maior Afinal Talento e capacidade decisiva Todos nós sabemos Que ele tem Ou pelo menos teve Em suma Concordo com o príncipe Que o resta do Neymar É uma esperança frustrada De tê-lo visto Se tornar tudo Que gostaríamos Que ele fosse Mas não foi E isso é uma pena Mas talvez Tivéssemos mais empatia Com o menino Ney Se ele não fosse Um putardão arrombadaço Cara Eu vou parar aqui Pra comentar já Eu concordo 100% com isso Acho que o Neymar Não se ajuda Na hora da gente Ter boa vontade Com ele Nos últimos anos Tanto por escolhas Esportivas Quanto por fora Do esporte também A gente vê o Neymar Traindo esposa grávida Teve até o trecho Que vazou da live Do Santos Semana passada Do Golt Do cara falando Que o Neymar Falou que não vem Pro Santos ano que vem Pô, ele mentiu Pra esposa grávida Não vai mentir pra gente Vocês estão acreditando No cara? Pois é E assim Essa imagem que o Neymar Tem Pro Brasil e pro mundo É triste mesmo Pensar que o Neymar É um cara Visto como um cara Não confiável Tanto no esporte Quanto ser humano Você imagina que ele Passou pro mundo E aí eu afirmo Com você cara Que assim Eu acho que a carreira De jogador de futebol Ela é os seus erros E seus acertos Num saldo Então ali Pô, o Adriano Foi incrível Foi gigante No futebol Enquanto durou Durou muito pouco Em determinado momento Na carreira do Adriano Quando ele tava aqui No Atlético Paranaense Mesmo no Corinthians E tal O cara ninguém esperava Mais nada do Adriano Sabe? Virou um negócio triste Sim Ele ainda fez uma temporada Foda no Flamengo E tal Mas teve momentos tristes Mesmo assim Tipo, cara Esse cara acabou Não, o Corinthians lá em 2011 12, sei lá Acho que foi 11 Ele fez o gol contra o Vasco Inclusive Ele faz só aquilo, né Só aquele gol Só aquele gol É, e o Atlético Paranaense Em 2013 Acho que ele tava E cara Foi terrível assim O Adriano Triste Não é maneiro de ver Eu olho pro Adriano Como jogador E eu acho que pela seleção brasileira A história dele é incrível Confederações de 2005 A Copa América de 2003 Aquele gol que ele faz No final contra a Argentina É um momento histórico Do futebol Ali, brasileiro Incrível, cara Quem viu aquilo Cara, o Adriano Por alguns momentos Foi o maior ídolo da seleção Ali, com certeza Na hora que ele faz o gol Contra a Argentina Coisa que o Neymar Não teve Essa capacidade decisiva No Brasil Na seleção E eu acho que o Neymar Sim, cara O melhor fase da vida Do Neymar Foi no Santos Ainda E aí que eu falo Pra você que é frustrante Que isso me atrapalha De olhar pro Neymar É, cara Não diminua Acho que nós estamos Fazendo uma discussão aqui Vitinho De alto nível, tá São craques de bola Jogadores de altíssimo nível Vini Júnior e Neymar Entretanto os pontos negativos Do Neymar Pesam negativo pra ele Porque tem que pesar Não é só olhar o saldo positivo Como positivo E o negativo como zero O negativo é menos É menos pra mim Eu não consigo deixar de lado As frustrações com o Neymar Em Copa América Depois de Copa América Na Copa de 2018 Ele rodando O ator de Harry Potter Chamando ele de patético Caralho, cara Porra, sabe? É um bagulho foda mesmo Eu não consigo olhar pro Neymar Com esse olhar romântico Do que ele poderia ter sido Porque pra mim Vem muito gosto ao Marco Do que ele não foi É, e do que ele foi também Porque ele foi muitas vezes Motivo de chacota Não só ele deixou de ser Como ele também foi O contrário, né? É, ele foi o exemplo ruim Algumas vezes, né? É, ele foi o meme Num planeta Terra inteiro Como um jogador que só cai Que não joga, sabe? Num mundo inteiro Porque assim, Vitinho Talento, mano É o que eu falei no texto Eu volto a repetir Talento não se mede, assim Com unidade de medida Com quem tem mais que o outro Talento é foda, cara Tá ligado? Tem muitos jogadores De showball Ou de, sei lá De freestyle, Vitinho Joga pra caralho, cara Ó a bola no pé E, pô Não confio no cara em campo Fazendo o que o Neymar fez Numa Libertadores Fazendo gol de pustas Como ele fez contra o Flamengo Isso é mérito do Neymar Ninguém tira isso dele Nunca na vida Mas o meu ponto é O futebol, cara Ele é pouco piedoso Com esses caras, tá? Eu tô olhando muito Pelo ponto de vista Do que eu conheço de futebol E do que eu gosto e tal Eu acho que com o tempo Tudo que o Neymar fez Vai parecer pouco, mano Na hora que a gente olhar pra trás Se ficar nisso Que tem hoje Vai parecer pouco, cara Eu acho que é Uma coisa que ele mesmo causa Porque eu não sei Se as coisas que ele fez Vão parecer pouco Mas eu acho que Na minha opinião O Neymar vai ser visto Na Europa Da mesma forma Como o Romário é Ah, não O Romário ganhou Uma Copa do Mundo Mas pra Europa Ele é um cara Que não quis Não acho, não acho A visão da Europa É essa sobre o Romário É que você não tem Mas eu não sei se é essa Eu não sei se é essa, Vitinho Porque a galera fala Do Romário até hoje Com um cara Com um dos melhores atacantes Que já pisaram lá É a mesma coisa Se falasse do Ronaldo Que não ganhou uma Champions Por exemplo O Ronaldo é visto lá É que o Romário Foi o melhor do mundo Mas assim que ele foi O melhor do mundo Ele saiu do Barcelona Então é uma coisa Que o Neymar nunca fez Ganhar a melhor do mundo Mas na Europa O Neymar tem temporadas melhores Do que o Romário jamais teve Porque ele só teve Uma grande temporada Que ele saiu no meio Porque ele queria voltar Então assim O Neymar fez até mais coisas Na Europa Do que o Romário Por exemplo Não, como o clube Mas pra vistoso Pra Europa É, não Ele ganhou a Copa Tem isso Eu acho que a visão De jogador é essa Só que o Neymar Fez a gente mudar Além da visão dele Como jogador A percepção, né De que tipo Porque ele apresentou Que ele poderia ter entregado Muita coisa E ele não entregou É, mas eu acho Que essa percepção tua Eu não sei se ela é Muito acurada não Se a gente sair na rua Na Espanha e perguntar Cara, quem foi mais bola Neymar ou Romário Perguntar pra uns caras Com a faixa etária Que vira os dois Sei lá, com 40, 45 anos Eu acho que uma galera Vai falar o Neymar Eu acho que é unânime O Romário Será? Eu acho que não Obviamente Que o brasileiro Ele tem mais peso Eu concordo contigo Mas o Ronaldo também deveu Uma Champions Pro futebol de clubes lá O que o Ronaldo De fato conquistou Como futebol de clube O Neymar conquistou mais Entretanto Cara, os caras viram o Ronaldo Nas duas Copas Com a camisa do Brasil É que eu acho que assim Ninguém aqui no Brasil Vai ter essa percepção Sobre o Romário Porque aqui ele entregou Pra gente E a gente vai lembrar do cara Mas os caras não vão lembrar Ou valorizar tanto A Copa que ele fez Quanto a gente valoriza E lá Ele fez muito pouca coisa E aí eu acho que é só Mesmo sendo o melhor do mundo Jogando no Barcelona Mesmo sendo Foi uma temporada histórica Dele no Barcelona Mas foi uma só Então os caras O Neymar fez mais do que uma temporada É, mas ganhando coisa mesmo Foi uma, né? Foi 2015 O resto foi É, mas 2015 16 17 Do Neymar Ele era claramente O segundo menor jogador do mundo Terceiro, né? Vamos excluir É o terceiro Esqueci do robô Inclusive 16, 17 O melhor do mundo Foi o Cristiano Ronaldo Não foi o Messi não E Cristiano e Messi Pra mim é igual o Cris e Greg Entendi Não tira os dois É um só O Cristiano nesse caso É o Cris ou o Greg? Eu fiquei confuso agora, hein? Ele é o Greg Claramente ele é o Greg Caralho, o Messi não é o Greg? Ele é a cara do Greg, pô Não, mas é porque no final Quem fica rico Quem dá mais certo é o Cris, né? No final Ah, entendi Enfim O Bruno termina aqui, ó Enfim, mais uma vez Ótimo programa E com uma disputa No Testo As Tirinhas Show Mais acirrada Do que a final da Copa de 2022 Foi foda, foi foda Ficam algumas sugestões Que não lembro de ter sido citadas Araponga, Gralha e Garça Pum É verdade, cara Ele falou Garça, caralho Grande abraço a todos E se vierem pra Bélgica Visitem Ghent Que pagaria umas cervejas belgas pra vocês Em breve estaria Amsterdã E não em... Tem uma cidade que tem o nome De um jogo de carta do The Witcher É Ghent Ghent Mas é só cerveja Ghent Não tem gelada Lá não tem, né PS, acho que consegui fazer Meu Revolut Card funcionar no Patreon E mês que vem É nóis, Bruno Franzil Um abraço, Bruno Obrigado Vocês que são de fora do Brasil Inclusive, puderem colaborar Com o Coberta Me Na moeda de vocês Muito bem-vindo Só esse assunto do Neymar E do Romário e tudo Eu acho uma discussão maneira De a gente olhar pro futebol E tal E debater E eu sei que todas essas discussões Como eu falei no vídeo, cara Elas acabam caindo muito Pra um lado de De quem é melhor Assim Acaba virando uma discussão muito De quem eu gosto mais, cara Quem eu gostei mais de ver Quem eu vi mais coisas e tal Porque pra mim é pouco prático Discutir quem é melhor Na minha opinião Sabe? Tipo, cara Que validade tem isso? Ah, o Neymar jogou mais bola Beleza, dorme com essa aí E o Haaland dorme abraçado Com a Champions League dele Com os troféus dele e tudo Chorando Ah, eu sou pior que o Neymar Foda-se É, artilheiro da Premier League Todo ano Ai, não joguei o que o Neymar jogou É, nossa, triste Bom, WSousa997 Mandou um e-mail Chamado A concacafização da Comebol Olha minhas delícias Espero que estejam bem Escreve mais uma vez Para expressar minha indignação E decepção Com o que veio ocorrendo Nas competições Comebol Esse ano Todos os times brasileiros Ficaram em primeiro ou segundo Em seus grupos de Libertadores e Sula O que indica que poderemos ter 14 de 32 times nas oitavas Somando as duas competições aí A Libertadores virou Uma Copa do Brasil Com convidados Uma vez que nas últimas cinco finais Tivemos uma vez Boca Uma vez River E as outras oito vagas Todas foram ocupadas por brasileiros A concacaf perde um pouco do brilho Porque o México destoa Aqui o Brasil sobressai Atualmente até mesmo da Argentina Por fim É difícil ignorar os problemas de arbitragem Que prejudicam ainda mais A qualidade da competição O futebol perde Galera, é o que a gente falou No programa passado com o Caio Tem uma questão mercadológica aí Que eu acho que a Comebol Poderia tentar equilibrar Dividuindo vaga do Brasil mesmo Botar o desequilíbrio artificial Vitinho Pô, se os caras não conseguem na bola Vamos dar mais vaga pros caras Aí tira a bola Pô, mas isso já é feito Na Champions, por exemplo De certa forma, né Você tenta não privilegiar Os times da Premier League, por exemplo Pelo menos tem uma regra De que não pode Dois times da Premier League No mesmo grupo Tem umas coisinhas assim É que lá tem muito país Também, né Muito país forte em futebol Aqui é muito Brasil, Argentina E Uruguai no terceiro lugar E tal E aí com Colômbia Chile vindo atrás Um Peru às vezes aparece Alguma coisa e tal O Peru atrás é legal também Mas o ponto é que Todo esse futebol Sul-americano Ele sempre foi dominado Por Brasil, Argentina E Uruguai em terceiro lugar Então até o futebol de seleções Reflete isso, né É foda Acho que tem uma Dificuldade da gente equilibrar isso Artificialmente Sem sua... Mas é o que eu acho Que a gente perdeu a mão mesmo, cara Beleza que o Brasil É um país enorme e tal Mas tem muito país na América do Sul, pô Muito país Não precisa dar mais uma vaga Para a Argentina Mas pô, dá mais uma vaga Para a Bolívia, tá ligado? Sim Só tira uma do Brasil Não importa para quem vai Dá para outro time Tira um time brasileiro de lá Um ou dois, hein Digo mais É, e esses outros países aí Também tem que aprender a votar Para eles terem um governo melhor E poder contratar um jogador Excelente Não que a gente saiba também, né Que a gente passou quatro anos Com o Bolsonaro Mas enfim É uma dificuldade Falar para os outros Aprender a votar para a gente É meio complicado também Tá tudo bem É foda, é foda Vamos lá então Para a comentroxa Do post do programa passado Se a gente passar de 100 comentários No caso 672 Malvadeza no topo A gente vai ler aqui No Instagram do Peladranet Estamos com mais de 100 comentários Então vamos ler Dois comentroxas a cada um Lembrando que comentroxa É o bloco que a gente lê O comentário de você Querido ouvinte Que é o nosso trouxinha Que comenta lá no Instagram Barra Peladranet Vai lá no Instagram Arroba Peladranet na verdade E comente Deixe seu comentário lá Que a gente vai ler por aqui Dois comentários cada um Vai lá menino Vitinho da comédia O netrouxa do Gabriel Ferreira Que falhou Falhou Melhor não dá para quantificar Mas Vini Júnior Já é maior do que o Neymar Não somente pelos títulos Mas pelo que ele representa Principalmente fora de campo É isso aí Realmente Não, isso não tem nem discussão Não tem como debater, né O Alexandre Dói mandou O Neymar é absurdo Mas muito menor do que parece O cara é top em gol Assistências, dribles, etc Mas para conseguir essas estatísticas Ele simplesmente mata As jogadas do time Porra, só lembrar Dos jogos do PSG Ele pegou na Croácia Na Copa Mas simplesmente Era inútil taticamente O Brasil tinha muito mais time Nunca ganhou nada importante Na seleção E cara, esse ponto Para mim do Alexandre Vitinho Eu concordo com ele, cara E eu não estou dizendo Que o Neymar é ruim de bola Por conta disso Mas o Neymar A principal crítica Que a gente fez aqui no Pelada Do Neymar na seleção Nos últimos anos Foi o tanto que ele estava Individualista jogando para ele Eu vi um comentário Do Mauro César Pereira Que inclusive Já que estamos citando Pessoas que eu também Já não admiro integralmente O tempo todo Mas o Mauro César Foi sempre um jornalista Que eu, cara Gostava muito no passado E tal Depois ele ficou um pouco Se perdeu Um pouquinho Neymarizou Do jornalismo Mas o Mauro César Falou uma coisa muito lúcida No fim de semana Que é O Neymar ia fazer aquele gol Contra a Croácia Porque ele estava Tentando aquilo a Copa inteira Ele tocava uma bola Ele estava muito fominha Ele estava sempre pensando nele Algumas Copas Na verdade até Então é uma parada Realmente da personalidade Do Neymar Ele sabia da capacidade Que ele tinha E ele confiava tão pouco Na capacidade dos outros Jogadores do lado dele Que ele simplesmente Absorveu tudo pra ele E isso tornou ele Um jogador pior É, eu acho que isso Prejudicou ele até do ponto De vista de liderança O Neymar é um péssimo líder Ele não tem Talvez o respeito Que ele deveria ter Pelos jogadores Tanto do time dele Quanto dos adversários E ele não inspira Essa coisa do jogador Que faz o jogo coletivo Que está por todo mundo Ele nunca Nunca parece esse cara É, pois é, cara E assim, os números dele No PSG, mano Eles são números muito bons, tá Na Ligue 1 principalmente Quando a gente olha lá Fala, pô Mas é que ele faz muito pouco jogo Nos últimos anos, né, cara Porque o Neymar não entra em campo Nos últimos anos Essa é a verdade Por lesão e tal também Tudo bem Mas, cara No PSG a temporada passada Na francesa Ele fez 13 gols E 11 assistências Em 20 jogos Mais de um gol Pro jogo criado Beleza, show de bola Mas é na Ligue 1, cara Tá ligado? Isso não significa muita coisa É, o nível é baixo Tanto que assim Ele sempre sofreu Quando na Champions Entra na fase de mata-mata Fase de grupo Ele joga pra caralho No PSG Jogava, né É E aí entrava no mata-mata Os times conseguiam parar ele Porque eram os times De mais alto nível Que tem um preparo Pra parar ele É isso E não, e assim De ponto de vista técnico O Neymar entrega coisas Que nenhum jogador entregou Nos últimos 20 e tantos anos Isso aí também não pode falar Que ele não faz, né Tipo, ele é ambidestro Não faz Sim, tem capacidade É Lançamento O chapéu O drible Pô, ele faz umas coisas que Bate falta, porra Isso do ano de Belch Ninguém fez também Foi ele o Rungu Cara, a gente poucos anos atrás Falava que ele era o melhor Batedor de pênalti do mundo Porra, aqui no Pelado Porra, e ele era mesmo Assim, disparadamente Era? É E isso tudo corrobora Na verdade pro seu ponto Não pro outro É Do desperdício que é, exato Acho que é isso E acho que é esse que é o problema Meu ponto é justamente esse Gente, eu não tô menosprezando O Neymar enquanto jogador Falando que ele Tirando ele pra bosta Eu tô falando que Ele fez muito pouco Com tudo que ele podia ter feito Cara, muito pouco Pra mim essa discussão De quem é melhor Nem existe Esse é o meu ponto Não existe quem é melhor Se você não converter em título Irmão Beleza Fica com seu talento imenso Em casa E não faça nada com ele Mais uma trouxa A vitinha Uma trouxa do Luiz Gustavo Mouser Que ele falou Antielote errou feio Agora tá com esse pepino aí De tentar encaixar O Mbappé e o Hendrick Nesse time Pra defender o título Da Champions Enquanto ele podia estar Agora de boa Sendo xingado Pelo craque Neto Por não ter levado O Yuri Alberto Pra Copa América Cara, eu amei esse comentário Excelente comentário Vai tomar no cu Que maravilhoso, cara Porra, agora sim Respondendo É, obviamente É uma ironia, né O Antielote sabe muito, né Vai tomar no rabo Ele sabe a merda Que ele ia se meter Caralho Caralho, o cara vai ganhar Ele vai ser o maior técnico Da história do futebol Se deixar Sempre cair com essa porra Desses moleques aí Antielote e Guardiola Também é uma discussão muito boa Dos melhores treinadores do século E tal Sim Antielote disparou Como o treinador mais vencedor Do século, né Enfim, acho que Ganhar cinco Champions League No século Não é pra qualquer um, não O Guardiola ganhou três E tal E cara, todo time do Antielote É sempre muito diferente, pô Já treinou uns times de veterano Tipo o Milan de 2007 Que tinha um bom jogador consagrado Treinou o Real Madrid de 2022 Que só tinha jogador contestado Fez do Benzema o melhor do mundo E agora esse ano Fez do Vini e o Rodrigo Os melhores Cara, os melhores Ataques do planeta É, o Antielote Tem um negócio Que o Guardiola Não tem tanto, né Essa coisa do time Raçudo Que ganha Marcando e jogando Poder da amizade É, exatamente É o poder De você fazer tudo Pelo seu amiguinho ali O Guardiola não tem essa porra O Antielote É muito foda nisso Muito foda, cara Muito pesado O Rodrigo Favaron Mandou aqui Eu escutei o podcast Uma semana atrasada E tava crente Que a final da Champions E o evento Era no sábado Dia 13 de junho Tava até me preparando pra ir Parei de acompanhar o futebol Depois que o Rogério Senna Aposentou Que aliás ganhou duas libertas Dois mundial E uma copa do mundo Chupa Neymar Mas continua ouvindo pelado O Vini Júnior já é muito maior Que o Neymar Ele disse aqui Cara, pelo amor de Deus Cuidado com isso, tá Vai aparecer no bairro de errado Ah, mas ó Esse bagulho de percepção aí O Rogério Senna Se jogasse no West Ham Era o maior goleiro da história Do futebol É verdade O mundo inteiro Fazendo o que ele fazia Se ele jogasse no PSG Ele era o maior da história Eu até acho que o brasileiro Tá começando a reconhecer mais o Rogério Assim, agora que deu uma Passaram 10 anos Que ele parou quase Que é estagnada Na rivalidade e tal Qualquer time do Brasil Tem que olhar pro Rogério Com admiração absurda Porque o tamanho dele é enorme O São Paulino Tem uma parada Que nenhum time do Brasil tem De ter um goleiro Artilheiro Que conquistou tanta coisa Vitinho Porra, é absurdo O Rogério talvez seja O último ídolo De um time brasileiro Realmente O último ídolo real Do time brasileiro Esse ídolo que eu digo É Pelé Esse tipo de ídolo Edmundo no Vasco É nesse nível Cara, ele é o maior ídolo Da história do São Paulo E acabou Cara, acho que ele é Um dos maiores ídolos Da história de qualquer clube do mundo Cara Sim, é E o que ele fazia Nenhum outro jogador Na história fez Não existe um outro goleiro Que fosse tão absurdo Quanto ele Que era um excelente goleiro Que ele era muito bom goleiro também E que ia bater falta Do nada E metia gol Todo jogo era artilheiro Do campeonato e campeão E aí, cara Acho que é isso Tem que dar o valor pro Rogério Acho que é legal Esse comentário E dizer que É isso que eu falo, Vitinho O tempo do futebol, cara Ele passa E aí a gente começa A olhar as coisas Pra uma perspectiva diferente Eu acho que o Neymar Vai sofrer desse mal O tempo vai passar pra ele também Vão olhar pra ele Numa perspectiva um pouco diferente Agora, beleza Mas a gente tá falando aqui O Neymar entra na última Copa Na Copa ano que vem Só joga o último jogo Faz um gol na final É campeão Acabou tudo isso que você tá falando Virou o mal da história Tomara, Vitinho O que eu falo no meu vídeo Se ele quiser calar minha boca Mano, você dando título pro Brasil, Neymar A vontade, tá Você não vai me irritar Muito pelo contrário Você vai me deixar muito feliz Agora, se você não quiser Calar minha boca Você vai me dar razão Ou seja, Vitinho Eu só ganho com o meu vídeo Com o meu conteúdo É Se o Neymar for bem Eu tô feliz que nós ganhamos Se o Neymar for mal Eu tô com razão Tomara que funcione Como provocação Tomara mesmo Mas eu acho que Pra meio que Talvez encerrar essa discussão Não sei Eu acho que A diferença entre o Vini E o Neymar A gente nunca vai saber disso Mas parece Que o Neymar não quer Porque o Neymar é assim Ele fica procurando Uma oportunidade De provar pra todo mundo Que ele tá certo E que tá todo mundo errado Então é a Copa Agora eu vou lá na Copa É isso Ele só quer calar a boca dos outros Vou lá ganhar a Copa Mas aí é só essa Copa Se ele não ganha a Copa Essa motivação toda vai embora O Vini parece que ele nunca parou De estar motivado Ele tá o tempo todo Querendo ganhar Tudo que tá pela frente É bem isso Enfim Chegamos no fim do programa de hoje Deixe seu comentário Lá no instagram.com Barra pelada na net Pro comentário Deixa você bater 100 comentários A gente lê no programa que vem Vamos homenagear o Neymar e o Gabigol Com a hashtag Combinou A hashtag combinou Alegria Mais a 10 do Brasil Do Flamengo Combinou A cara do Neymar pro Flamengo agora Tá inclusive A cara do Neymar Torra Nossa tá o clima O Santista esperando ele na Série B Uma tristeza do caralho Ele Eu vou aparecer no Flamengo Isso seria forte E o Flamengo tá preparando o terreno Pro Neymar chegar né Ele tá todo acomodado Pra tudo que ele precisa Exato Soco na cara Mordendo virilha É isso A pergunta da semana É essa hein Pra onde deve ir o Neymar Depois dessas Mais um ano lesionado na Arábia Que ele vai ficar Pra onde ele deve ir É isso então Vitinho Chegamos aqui pro fim De mais um Peladranete Um beijo, um queijo E até a semana que vem Pra mais um programinha Valeu, alegria turma Alegria Nossos colaboradores Chegamos Testostirinhas Pra aquele bloco gostoso demais Que a gente fala o nome de todo mundo Que colaborou no mês passado No caso Maio de 2024 No financiamento coletivo É isso aí Vitor Agora é hora de mandar abraço Porque se a galera Colabora com mais de 10 reais Ou 10 reais ou mais No caso A gente vai dar abraço aqui É isso aí Seja através do Patreon Do Apoia-se Ou do Pix Você ajudando o Peladinha Com 10 reais ou mais Recebe o seu abraço nominal Aqui no fim do programa No mês seguinte é claro Abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Anderson Carteiro Gato André Stable Arthur Taqueste Gonçalves Muracal Abraham Cassenhuk Bruno Burkart Caio Mandolese Charles Miller Conselho Silva Adalilo Rodrigues de Pado Davi Andrade Eles nem Menezes de Oliveira Emerson Henrique Azevedo Érico Everton Agisaca de Castro Evilásio Costa Júnior Evilásio Júnior Fernando Costa Neves Felipe Frouff Gabriel Coropaschi Herbert Souza Heitor Rodrigues Lopes Igor Truss Truss É por aí Ítalo Fleandro Freire de Albuquerque Jonathan Romão José Vieira de Menezes Neto José Wellington de Moramelo Josué Solano de Barros Juan Diego de Oliveira Roupeiro Júlio Barros Leonardo dos Anjos Leonardo Lacmanetti Letícia Robertoni Luan Germano Lucas de Oliveira Andrade Lucas Eduardo Marciano Lucas Freitas Lucas Henrique Santos Gomes Lucas Lu... Caraca Luiz Alberto de Seixas Butes Luiz Guilherme Santos da Silva Mariana Feitosa Nicolas Valcacel Pedro Lauria Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo Rafael Matiz de Moraes Rafael Perruti Maquiarelli Reginaldo Tônio Pinto Renata Pereira Robson de Souza Rodrigo Dias Garcia Talita de Almeida Rodrigues Tiago Rocha Tiago Vaz Vander Alvas Vander Carlos Ribeiro Vila Nova Vinícius Dourado Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor de Almeida Flauzino Vitor Mota Vigueirelli Tiago Lins Leandro Borges Hassan Jorge Diego Santos Marcelo São Marcelo Cabral Marcelo Albuquerque Bruno Marques Monteiro Pedro Bonifácio Rafael Matiz Tiago De César Felipe Pastor Leonardo Pimentel Bruno Macedo Davi Guilvan Aline Aparecida Matias André Luiz Rufino Bruno Kelton Evandro Souza Bispo Fernando Milheire Fernando de Araújo Brandão Filho Flávio Vieira Sonalho Gabriel Lopes dos Santos Gerson Alves de Souza Gustavo Alves Mota Luca Viana Luiz Fernando Libarino Marco Antônio Massa da Silva Matheus Vilchi Berlandi Murilo Segato Rafael C dos Santos Rafael Bubinique Rafael Piccoli Rodrigo Oliveira Porto Rodrigo Pimentel Stefano Belotti Tio Patux Vinícius Lima Silva Marco Antônio Rodrigues Junior O Marcão Henrique Zani Lennon Estrela Natália Cuxar Pedro Henrique de Paula Lemos Rafael Bernabé Vitor Rodrigues Daniel Moreira Albert José Diego dos Reis de Oliveira Lucas Penetra Tiago Goncales Adriel Romeiro Fábio Piazzi Gonzales Felipe Artêmio Felipe Miranda Lucas O Porfo Tatiana Oliveira Ferreira Vinícius Cunhara Silveira Bruno Vieira Silva Ítalo Rossi Lucas É isso Queridos amigos Ouvintes do Pelada na Net Muito obrigado Por acreditarem No sonho da minha vida Que Deus abençoe todos vocês Obrigado mesmo Por financiarem Esse projeto Que eu amo de paixão Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar O Testosterinhas Show Começou galera Mais um Testosterinhas Show Brasil Uau E aqui foi beleza? Beleza A ordem de hoje É o primeiro ouvidinho Ai O segundo ouvidão Gemei as duas vezes aqui Eu vi Cara já é Não precisava É Eu não ganho Então vamos rodar a letra Pra primeira categoria De programa de hoje Eu quero uma bebida Que seja líquida Que não tenha a letra A No nome Vai Viquinho Bebida líquida Sem a letra A É Refri O refri é foda Ele tá roubando hein Não pô É um refri Todo mundo chama Você fala refri Em qualquer lugar Todo mundo sabe o que é Não Não Viquinho Todo mundo sabe o que é Refri Refri Vinho Vai Vinho Então Eu vou com o suco Rodada dupla Vai Viquinho Leite Boa Vai Viquinho Caralho 10ml agora hein Caralho Leite Whiskey Olha aí Mais uma rodada Vai Viquinho Todd Mas aí é foda hein Não Porra Se valeu o leite Tem que valer o Todd Mas Todd é leite pô É leite com Todd Não Que isso Como que Todd é leite Como que Todd é leite Todd é um pó cara Então Mas é uma outra bebida Olha você pode beber um copo de leite E você pode beber um copo de Todd Tá leite com Todd Só porque isso também não tem A Eu vou aceitar Pode paulista Não paulista que chama leite com Todd Inclusive eu sempre achei isso muito esquisito Termo é achocolatado Se for parar pra bebida Mas tudo bem Sem errar Mas eu vou deixar Eu vou deixar É o que manda aqui Verdade Ele vai deixar Mas eu vou concordar Vai me dele Caralho É difícil essa porra Pois é E ser roubando ainda Fica mais difícil ainda Puta vida Hein cara Ah foda-se Não sei também Perdi Errou Eu tava guardando o super trufo Eu tinha mais um Qual que era o seu super trufo Corote Olha o corotinho Eu tava querendo Eu passei mal o sábado por causa de corote Porra você se meteu nessa aí Me meti cara Puta merda É foda Complicadíssimo Qual que era Cara eu tomei primeiro um de maracujá Pra dar uma acalmada E depois um de melancia Pra dar uma sossegada Entendi Pra dar uma tranquilizada Jamais ouvinte Jamais bebo corote de coco No sábado Vitinho Deu umas duas da tarde Eu senti cólica de neném Parecia que tinha alguém Pegando meu estômago E apertando por dentro da minha barriga Tinha uma dor inacreditável Inacreditável Eu imaginei você chegando No posto de saúde O que você tá sentindo? Cólica de neném Exato O termo técnico é cólica de neném Parabéns então Vitinho Alegria Vitória do órfão É isso Alegria e tranquilidade Valeu De um órfão pro outro Alegria Até semana que vem Pra mais um programa Valeu Tranquilidade Valeu De um órfão pro outro Um puta programa do GNT Do canal O Batman Entrevista O Harry Potter Bom demais Pra assistir E aí de um